Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Pelo, sou editor no site e tô de volta aqui com as dicas para os jogos do meio de semana. Dessa vez nós vamos analisar os jogos do Brasileirão, o jogo da Seleção Brasileira que acontece na próxima quinta. Então bora conferir as partidas. Primeiro jogo da lista, pessoal, a gente vai com a Série A do Brasileirão, a 24ª rodada, onde o Corinthians recebe o Bahia na próxima terça-feira, às 21h30. E para essa partida o Timão vem em favorito com 51% de chance de sair com a vitória, 27% o empate e 21% para a vitória do Bahia. Para saírem 2 gols, 64%, para saírem 3 gols, 38% e para ambas marcarem 41%. A cotação do Corinthians 1,78, empate 3,30 e vitória do Bahia 4,30. Nas últimas seis partidas do Corinthians, duas vitórias, quatro empates e nenhuma derrota, a média de 1,33 gols por partida. Do lado do Bahia, seis partidas disputadas, uma vitória, dois empates e três derrotas, a média de 0,83 gols por partida. No Brasileirão, o Corinthians jogou 23 vezes, marcou 24 gols, sofreu 21, ganhou 8, empatou 10 e perdeu 5. Do lado do Bahia, 22 jogos disputados, 25 gols marcados, 35 gols sofridos, seis vitórias, cinco empates e 11 derrotas. No retrospecto, nas últimas quatro partidas do Corinthians, um empate contra o Bragantino, vitória contra o Palmeiras e dois empates seguidos, um contra o América e o outro contra o Atlético Goianiense. Do lado do Bahia, derrota contra o Inter, empate contra o Bragantino, empate contra o Santos e vitória contra o Fortaleza. Do head to head, no confronto direto, essas equipes se enfrentaram no dia 20 de junho de 2021, a partida terminou empatada por 0 a 0. No dia 28 de janeiro, vitória do Bahia, em 17 de setembro de 2020, vitória do Corinthians e 21 de setembro de 2019, vitória do Corinthians por 2 a 1. Na tabela, o Corinthians ocupa a sexta colocação e o Bahia a 17ª colocação. O Bahia precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento e o Corinthians ali, pelo menos, para tentar chegar no G4. Então, para essa partida aqui, pelas situações dos times, o Corinthians vem melhor, o Corinthians é favorito. Então, a gente vai na vitória do Corinthians e menos de 2,5 gols pela média baixa. O Corinthians, uma média de 1.33, o Bahia 0.83, então menos de 2,5 gols e vitória do Corinthians, que vem bem, conseguiu arrancar um empate, um bom resultado contra o Bragantino, no último jogo que disputou pelo Brasileirão. Então, o Corinthians vem favorito para essa partida contra o Bahia. Na segunda partida da lista, pessoal, a gente vai acompanhar Chapecoense contra o Atlético Mineiro pela 24ª rodada do Brasileirão. Na próxima quarta-feira, às 19h, para essa partida, o site não apresenta as porcentagens e as cotações, mas nos últimos seis jogos da Chape, uma vitória, dois empates e três derrotas, média de 0,67 gols por partida. Do lado do Atlético Mineiro, três vitórias, três empates, uma média de um gol por partida. Na Série A, a Chape jogou 23 vezes, marcou 18 gols, sofreu 36, ganhou uma, empatou 8 e perdeu 14. O Atlético Mineiro, 22 jogos, 33 gols marcados, 13 sofridos, 15 vitórias, quatro empates e três derrotas. Nas últimas quatro partidas da Chape, empate contra o São Paulo, derrota contra o Ceará e contra o Palmeiras e vitória contra o Bragantino. Do lado do Atlético, vitória contra o Inter, empate contra o Palmeiras, empate contra o São Paulo, empate contra o Palmeiras. No head-to-head e no confronto direto, da última vez que se enfrentaram, empate por um a um e antes disso, lá em 2019, vitória da Chape. Ainda em 2019, vitória do Atlético e 2018, vitória da Chape. Então, pelo retrospecto, duas vitórias da Chape, uma do Atlético e um empate nas últimas quatro vezes que se enfrentaram. Na tabela do Brasileirão, o Atlético em primeiro lugar e a Chape em último lugar. Então, para essa partida, a gente vai com o favoritismo do Galo, mesmo jogando fora de casa, e mais de 1,5 gols, né? Ou seja, para saírem dois gols na partida, porque o Atlético, líder, favorito, 22 jogos disputados, 33 marcados. A Chape jogou 23 vezes, sofreu 36 gols. Então, é uma partida boa aí para saírem pelo menos dois gols do Atlético favorito. Então, a gente vai na vitória do Galo e mais de 1,5 gols para essa partida. Terceira partida da lista, pessoal, ainda no Brasileirão, ainda na 24ª rodada. A gente vai acompanhar a América Mineiro contra o Palmeiras no dia 6 de outubro, na próxima quarta-feira, às 21h30. E nas últimas seis partidas aí do América, três vitórias, três empates, uma média de 1,33 gols por partida. Do lado do Palmeiras, uma vitória, três empates e duas derrotas, uma média de um gol por partida. No Brasileirão, na Série A, o América jogou 23 vezes, marcou 21, sofreu 24 gols, ganhou 6, empatou 9 e perdeu 8. Do lado do Palmeiras, 22 jogos disputados, 34 gols marcados, 26 sofridos, 12 vitórias, três empates e sete derrotas. No retrospecto aí do América, vitória contra o Cuiabá e três empates seguidos. Um contra o Flamengo, contra o São Paulo e um contra o Corinthians. Do lado do Palmeiras, três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos. Um empate contra o Juventude, contra o Atlético Mineiro, derrota contra o Corinthians, empate contra o Atlético Mineiro. Sendo que, nesses últimos quatro jogos, né, nos últimos quatro jogos, dois empates aí contra o Atlético, mas pela Libertadores. Na tabela, o Palmeiras é o vice-líder, com 39 pontos, o América é o décimo quarto, com 27 pontos. Então, pra essa partida, o Palmeiras vem favorito, né. Mas o Abel aí, o foco principal do Abel, a gente sabe que é a Libertadores, tá longe de acontecer. Mas o Palmeiras aí, com 10 pontos de diferença, tem que torcer pro Atlético perder contra o Lanterna, que é a Chapecoense. Então, pra essa partida, a gente vai empate ou vitória do Palmeiras, empate ou vitória do Palmeiras. E menos de 2,5 gols, porque a média do América, 1,33, e a média do Palmeiras, 1,0, com duas médias baixas aí de gols marcados. Então, a gente vai no menos de 2,5, empate ou vitória do Palmeiras. Muito provável que seja um jogo muito parecido com o Juventude e Palmeiras, né, Palmeiras e Juventude. Empate por 1x1 aí. Para a última partida do Brasileirão da lista, pessoal, a gente ainda continua na 24ª rodada. São Paulo recebe o Santos, é clássico, sanção, na próxima quinta-feira, às 18h30. As últimas 6 partidas do São Paulo, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, uma média de 0,83 gols por partida. Do lado do Santos, nenhuma vitória, 2 empates e 4 derrotas, uma média de 0,17 gols por partida. No Brasileirão, o São Paulo jogou 23 vezes, marcou 19 gols, sofreu 24, ganhou 6, empatou 10 e perdeu 7. Do lado do Santos, 22 jogos, 20 gols marcados, 28 sofridos, 5 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. No retrospecto, nas últimas 4 partidas do São Paulo, 3 empates e 1 vitória. Empate contra a Chape, contra o Atlético e contra o América. Vitória contra o Atlético Goianiense. Do lado do Santos, 2 derrotas e 2 empates. Derrota contra o Juventude e contra o Atlético Paranaense. Empate contra o Ceará e contra o Bahia. No head-to-head aí, no confronto direto. Na última partida entre essas duas equipes, vitória do Santos, no dia 20 de junho de 2021. Antes disso, em março de 2021, 4 a 0 para o São Paulo. Em 10 de janeiro de 2021, vitória do Santos. E antes disso, empate. Mas para essa partida, o Santos está ali na boca da zona de rebaixamento, ali na boca do Z4, 16º. E o São Paulo está em 13º. O Santos com 24 pontos e o São Paulo com 28. Essas equipes aí precisam muito da vitória. Pelo menos ter um sossego, né? É muito perigoso essas posições aqui que as duas equipes grandes de São Paulo ocupam. Mas para essa partida, o São Paulo joga em casa. Vem um pouquinho melhor que o Santos. Mas é um jogo muito propício para um empate. Menos de 2,5, obviamente. A média baixa das duas equipes. 0,83% do São Paulo, 0,17% do Santos. Então, para essa partida, a gente vai ali num empate. Muito provável empate. Prendendo um pouquinho para a vitória do São Paulo. Se o São Paulo é um pouco favorito, é coisa de 5, 10%. Mais favorito do que o Santos. E menos de 2,5 gols pela média baixa de gols. Nas partidas dessas duas equipes. E para a última partida da lista, pessoal. Na quinta-feira, às 20h30, pela 11ª rodada das eliminatórias da Copa. Venezuela recebe a seleção brasileira. Para essa partida, a seleção brasileira é muito favorita. Com 69% de chance de sair com a vitória. 19% o empate. 11% vitória da Venezuela. Cotação aí para a Venezuela, 8,0. Empate 4,90. Vitória do Brasil, 1,35. Nas últimas seis partidas da Venezuela, dois empates e quatro derrotas. Média de gols, 0,67 por partido. Do lado do Brasil, quatro vitórias, um empate e uma derrota. Média de um gol por partida nas últimas seis. Aqui pelas eliminatórias, a gente não consegue conferir os dados. Mas, nas últimas partidas, no geral, a Venezuela jogou 30 vezes, marcou 35 gols, sofreu 35, ganhou 9, empatou 9 e perdeu 12. O Brasil jogou 47 vezes, marcou 94 gols, sofreu 17. Uma média muito boa. Uma comparação entre gols marcados e gols sofridos. 35 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas. Nas últimas quatro partidas da Venezuela, quatro derrotas. Uma contra o Paraguai, uma contra o Peru, uma contra a Argentina e, novamente, contra o Peru. Do lado do Brasil, vitória contra o Peru, vitória contra o Chile, derrota contra a Argentina na final da Copa América. E vitória contra o Peru por 1 a 0. Nos confrontos diretos, desde 2009, o Brasil ganhou e empatou. Não perdeu para a Venezuela até então. Aqui na tabela, o Brasil ocupa a primeira colocação nas eliminatórias e a Venezuela a última colocação. Então, para essa partida, a gente vai na vitória do Brasil e mais de 1,5 gols. O Brasil tem marcado muitos gols, está jogando bem. Então, o Brasil favorito, vitória do Brasil e mais de 1,5 gols para a última partida da lista. Beleza, pessoal?